Pegou o cora, pegou o cora, tu falando aí, ó, bambi. Tem que cuidar do pessoal aqui da piazada, da piazada, da piazada, das suas asas aqui. Fazer coisa aí, Gabriel. Olha lá, velho, o Dingão. Ô, Hugo, ô, Hugo. Andem lá. Esse é o figurado. Quem é? Esse é o Dingão. Tá bom, tá bom? Não, tá bom, tá bom. Seu problema, senhor. Obrigado. , obrigado. Aqui, hein, né. Criada, cara... Criada. Fui, crio, 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 crio. Criada, crio, crio. Veja. Passou? Passou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deve ser o mais velho da galera. É mesmo, é? De onde ele é? O funeral. Deve ser o... Caralho! Caralho! Ali tem! Ali Alemão! Tudo bem? Beleza! Esse é o prefeito da cidade. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo convite, hein? Está meio cansado, né? Precisava, né? Para vir aqui, né? Aquele... 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 Valeu, amigo! Ah... Eu penso a maioria... Dingo! 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 Você foi o último, né? Isso! Então ela não foi o último, né? Dingo! 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 Quanto tempo você ficou no mar? Ah, pouco tempo! Dingo! Só pouco tempo! Dingo! 15 minutos, né? Alá? Alá! O tempo tempo? É um parte aqui... Imagina's me... Não! Por que eu falava em umите? Bem.